Pessoal, uma dica super interessante aí pra você que for trocar o óleo do carro Isso vale pra qualquer carro, né? Eu tô andando aqui num prisma, chifrão é prisma Mas vale para todos os carros, aí quando você for trocar o óleo Você dá uma voltinha um pouquinho maior com o carro Anda aí uns 5 minutinhos, leva com o motor quente que vale a pena, pessoal Vai limpar bem melhor ali o óleo sujo, vai descer bem melhor o óleo Vai limpar melhor ali o compartimento pra receber o óleo novo Então, dê uma voltinha um pouco maior Vê aí, né? De chegar com o motor quente Pode ser quente, não vai ter problema lá com o cara que vai trocar Eles até preferem que você chegue com o motor quente do que com o motor frio para trocar o óleo Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários Abraço, até mais Abraço, até mais